Se eu te pegar a gata Minha pegada é diferente Comigo é mais e mais Se não aguenta bebe leite Se eu te pego eu desculacho Eu não vou dar bombeira Vou voltar pra descer Se eu te pegar de jeito É assim que eu vou fazer Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver